A gente fala ainda da região centro-oeste de Minas, um acidente entre uma moto e um carro causou a morte de um idoso de 62 anos e o filho dele de 25 anos na manhã dessa quarta-feira no distrito de Ponte Vila em Formiga. A moto era conduzida pelo rapaz e segundo a polícia ele não tinha carteira nacional de habilitação. De acordo com a polícia militar, o motorista do carro de 57 anos contou que seguia sentido ao distrito de Ponte Vila e o local estava com muita neblina. Bem, ainda segundo o motorista, ele viu que duas motos estavam ultrapassando outro carro que transitava no sentido contrário e para não bater com as duas motos ele tentou desviar, mas não conseguiu e atingiu uma delas. Na batida, pai e filho foram arremessados da moto e morreram no local. A perícia da polícia civil foi acionada. Já a polícia militar informou ainda que o motorista do carro é devidamente habilitado, mas o veículo se encontrava com licenciamento atrasado e por isso foi apreendido.